Música 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 Oh, you again! Ok, alright Come here Não, não, não. Certo? Vamos proteger a nossa esposa. Ok, vamos. Aqui estamos. Bem-vindo ao nosso casamento de casas. Bem-vindo ao nosso casamento. Então, você é Mrs. Chinaduo Ocafor. E sem dúvida, eu, Mr. Chinaduo Ocafor, vou começar meus braços. É hora de fazer bebês. Então, eu vou começar a tirar os meus braços. Olha os meus braços. Oh, meu Deus, vocês são bonitos. Ah! O que eu vou fazer para você, você não sabe. Eu vou te ensinar. Olha a minha garota. Olha a minha garota. Olha a minha garota. Baby, vamos fazer bebês. Ok? Get your miserable self out of my body. Baby? What? 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 Shut up! Don't even dare come close to me. Don't let your beauty hands on me again. Beauty hands? Baby, what are you talking about? This isn't supposed to be our wedding night. I'm your husband. You're my wife. We're supposed to be making love right now. What? What is wrong? Like I said, don't come close to me. That's even there. Not on defense. Look, I am tired and I need rest. What? Ha! Ah! 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 Where are you at? How did you find your wedding night? E o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para mim... Get out! Não você nunca vai vir para o meu matrimonial again without invitation Alice, o que é o problema? Ah, por que você não tem? Eu vim aqui, eu não sei por que você está falando de mim assim? Get this lousy idiot OUT OF MY BEDROOM, NÃO! E você está derrindo? Eu disse, get out of my bedroom, NÃO! Alice, o que está acontecendo? GO! Chinezu, get her out, NÃO! Ok, vamos lá. O que você está derrindo? Ok, vamos lá. Vamos lá. Jame, vamos lá. Não é tudo bem. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Come on, baby. That's my family. Then what are you doing here? Are you here to mock me? No. Then go and be with them. They're your family, right? Go and be with them. Baby, come on. Don't be angry, okay? Please. I'm sorry, all right? I don't mean for you to feel this way. Look, you're the one I'm concerned about. You know I love you, okay? Just forget about it, please. Chinne, do listen. Yes, baby. By tomorrow, I want them gone. Send them back to the village where they belong. Fine. By tomorrow, they will go, okay? If that's what makes you happy. I promise they will leave. Okay? Please calm down. Your hands off me. It's okay. I know you're angry now, but... I want you to respect my brother. If not, I would have gone with you. Stupid woman. Monsens. You are an idiot. Put the chair. Get out of my house. Go. Leave my house. Are you talking to me? No, no, no. Jay. Jay. Stop this now. Let's go. You're talking to me. Leave my house. You want to fight me. If you want a house, go and get married. You're a witch. You're a white witch. Jay. It's yours. Let me out. Wait, you must. It's enough now. Please let's go. Leave her. Let her run. You are lucky. Let her run. You will come back to the village and meet us. Leave my house. Go. I'm going to the village. Hey, mama, wait. She comes to the village. You can't get married. Jay. Would you behave yourself? You want to fight me? Come and fight me. You don't come. Yeah, it's enough. If you know you have to look at hand me. You don't come. Stupid bitch. Stupid bitch. Woo. Give me my back. Give me my back. Oh, please. I will talk to my village. Oh, fuck it. Yeah. Oh, you suck. Who's all this? Mama, get to the car now. Get to the car now. Hey, who's all this? You don't want me to die. Take them out of my house. Nonsense. Hey. It's your friend. Open the gates for them. Assisor. Open the gates. What? What if you are? You don't want me to hide. You don't want me to die. No matter who is a table. zehn years. Four. Seven. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que? O que é? 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 Aproveita-no. Fácilmente. O que é? O que é? O que é? é bom vamos lá galera um filme de Nigeria e você está começando a gostar de gostar você vai dar uma glória acho que há mais dois eu vou dar uma glória então você está falando eu vou dar uma glória eu vou dar uma glória agora não me vou dar uma glória você está falando você está falando é eu estou desculpando eu não posso o que? ela vai vir, não agora Maybe tomorrow, but not now. Ok? She doesn't know I am your wife. I have every right to tell you when to send her out. Send her out this minute. I want her to leave this house. Now. I can't. Ok? She will leave tomorrow. Jay, why? It shouldn't have fought her last night. I mean, I was upstairs. You could have called me to come sort the issue out for you. What's the point of fighting her? How? How, Brother Chinedro? How would you have sorted it out? Oh, I see. Just like you did the other time that you sent Mama and I back to the village. Jane, she is my wife. Ok? And I am your blood sister. That I know. But, I am trying to build a family here and I cannot afford anyone interfering with the process. Even you. What are you saying? I am trying to say that, Jane, you have to go back to the village. I am sorry, but you made a big mistake fighting my wife. You have to leave. Ok. I am sorry. I get it. Oh, you think I will beg you? I won't do that. I will go back to the village. Jane, I am sorry. Excuse me. Jane. I am really sorry. I am sorry. But, you are so sorry. You are so sorry. I am sorry. You are sorry. Mama. There is no need hiding things from you. At least it is getting worse. Hey! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não era uma boa filha-in-law para minha irmãs. Por que você decidiu me dar isso? Por que? O que é isso? Mãe... 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 Mãe, é ok. Just relaxe-se. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu sou minha filha. Mas ele também é meu filho. Isso faz o tempo me dormir no dia. Eu sempre me preocupo. Todos os dias. Eu não gosto do que está acontecendo, honestamente. Eu não gosto do que está acontecendo. Mas é ok. Mas é ok, mamãe. Mas é ok. Mas é ok. Eu estou aqui para você. Obrigado. Muito 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 obrigado. Então, muito obrigado. Muito obrigado. �� Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você pode estar aqui e beber seu médico. Ok, eu vou pegar. Você está certeza? Eu vou. O ar está aqui, eu vou pegar com a droga. Só chamar seu irmão. Ok, eu vou chamar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou transferir o dinheiro para você, para que você possa levar mamães para o hospital. Vamos lá. Vamos lá. Resend seu account número para mim. Ok. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem que, agora, ser mandado para mudar de sua casa. Você tem que fazer a legalização. O que? Eu não entendo. Eu tenho que ser mandado para mudar de sua casa? O que você está dizendo? Não faz sentido. Olha, se Mrs. Eunice senti você aqui, então, eu quero dizer, qual é a questão dos problemas? Porque eu acho que eu ainda tenho 3 semanas para clare a debtor. Eu soube ela. Então, o que é isso? Eu não sei, Mrs. Eunice, que você está falando, mas me informe que essa propriedade foi soldado para minha cliente, Amani. Este é o documento. Quem soldou minha propriedade para um homem que eu nunca conheço? Este é o documento. seu filho, Alice, soldou ela para ele. E ela quer fazer a sua pedaça, começando a semana, amanhã. Isso é impossível. O que vai acontecer? Eu não vendi minha casa para ninguém. Talvez essas são documentos de Ford. Eu não entendo, Oga. Eu nunca conheço esse cara. Eu não entendo, não entendo. Eu vou ter uma semana para o Vaketya. 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 O que é meu carro? Eu peguei aqui na noite. Eu quero dizer, onde estão os carros aqui? O que é a senhora? Agora, a senhora, vire. 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 Mas que dizem ela? Eles dizem o que eles estavam indo. Vire. 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 A senhora. E a senhora. Um para a senhora. O que você está fazendo? Você está me preocupando. Você está me preocupando. Não está acontecendo. O que é a casa? Eu soldo eles. Você o que? Sim, eu soldo os carros. Eu dono o dinheiro para o alfante. Os filhos estão morrendo de hunger. Então, eu preciso ajudar eles. Eu preciso ajudar eles. Os negros do nosso casa estão morrendo amanhã. Então, eu peguei a casa e estou voltando para o local. Para o local? Você quer ir embora sem mim? É esse o seu plano? Anne? Hum? Você pode pegar e ir juntos. Eu vou esperar para você. Boa. Não pode ser. O que você acha que você está fazendo? Anne, onde você acha que você está? SHUT UP! Isso não é sua casa. Você não tem o direito de ir. Go and get married! Stop fooling yourself! I see! But I dare you to step a few foot in my house! Misha no holy siaghi! Look at this! Small rat! Jane! I will sell you and sell this house! I will sell this property! I will sell everywhere! I will sell all this whole property! YOU CANNOT DO IT! Really? Jane, 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 please. I understand how you feel, but please calm down. MAMA! Take it easy! Please! Inugo! Chiledu! Hold your sister! Mama! Mama! I hope you are not expecting this witch to enter my father's house! You dare not try it! Go and get married! It's my father's house! And this is my husband's house! No! It is my father's house! It is my father's house! It is my father's house! Yes! Jane, please! Some things are better resolved with wisdom! Mama! Take it easy, please! Mama! I don't care! I don't care! What's the mean of this? Chiledu! Do I have to remind you that this house is my inheritance? Huh? Now get out of my way! This is my father's house! This is my father's house! Oh, Jane! I want to rest and I don't want any of this nonsense! Please! Jane! Get out of my way! You get out of my father's house! Get out of my way! Get out of my father's house! Get out of my father's house! Jane! Please, take it easy! Jane! If you don't pay me, I Уllors… Dbia! Cay! I would slay you into pieces! I would slay you into pieces! I would slay you into pieces! What are you doing? You want to try me! Jane! You want to try me! Jane! You want to try me? Jane! Jane! You can't do anything! You want to beat me. You�llot! You will not try me! She let you She let you come and hold your sister Mama, hold your daughter Hold your daughter You are a small-haired woman You are a very foolish You are a stupid woman You are a stupid woman Enter my house Enter This is my husband Enter Please Please Why are you behaving like this? It's okay It's okay It's okay It's okay Gee, baby Gee, baby Yeah, you're good Me, I'm going to the shop I want to go get some beverages for Mama Okay Hey I saw your daughter and she was squirted under the hotel What happened to their car? If you ask me Now who I go ask? My sister That one is not even important Whatever they do is left for them I don't care I don't even want to know Okay Let me hurry Teresa is waiting for me Hey Lover girl Lover girl Okay Go away I wish you plenty of customers Thank you Hey What did you say happened to your car? But from the look of things Not just your car You look depressed What is it? No, I don't even know what to say I've lost everything The worst part is I watched everything go down the drain And there was nothing I could do to stop it Nothing Okay You don't know what is going on I might have missed your memory I think Alice, your wife Is the cause of your misfortune Well I think Chinedu Chinedu I need to shower right now You don't even have a shower in your bathroom I want you to come and fix water for me Right now Right now Right now Okay, I'm coming Chinedu Sit Sit down Chinedu I said Sit Mama Sit down here Chinedu Yes I need water Right now Okay, I'm coming Chinedu Mama Sit down here Sit 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 down Chinedu Water Right now Okay Mama Come back and sit down Mama Let me fix water for her I said sit I'll come back right now Mama, you need to mind your business Mama, please He is my husband I want every right to talk to him I want Alright Alright You should just say anything for me Let's go Let me fix the water for you Hey Mama No, no, no Mama, she's talking to me She's talking to me You're sure she wasn't directly No, no, no Mama, she was talking to me Please Sorry Hey Mama, you're a fool Chinedu Hey What can I see here? Oh What can I see here? 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 Let's do that I see here It's a very interesting Oh You're not Get me here Say Okay, I want to see your boss Chineji Você não sabe o que você está fazendo? Sim. A pessoa não sabe o que você está fazendo, mas, comissar, eu vou te ver. Deixa eu ver. Por favor, por favor, por favor. Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver. Você está procurando para mim. Mas eu não conheço você. Posso explicar você, por favor? Desculpe, eu não estou procurando para você. Eu estou procurando para o proprietário da casa, não você. É muito urgente, eu preciso ver... Eu vou te ver. Eu vou te ver como um bom homem. Eu vou te ver como um bom homem. Você está falando com o proprietário da casa. Eu acreditava essa casa um dia e você está perguntando para mim. Você quer ver o proprietário da casa. O que significa? Eu estou falando sobre o proprietário da casa. O proprietário da casa. Não você. Não você. Não você. Você parece que você tem um problema. O que é que você está falando? Eu estou dizendo para você que essa casa é minha casa. E eu acreditava ela há alguns dias atrás. E você está perguntando para mim. O que é seu nome? Chinedu? Chinedu. Chinedu é meu amigo. Ele tem esse lugar. Ele tem esse lugar. Chinedu. Quato marcando isso? Olha. Você quer fazer uma... Letra. Você está? これ. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e pelo indicatedado nesse lugar. Meu nome é Mr Armani. Eu sou o Bryonha da cidade. Se você é amigo Donnello. Se vocêate a Chilledou. E ele tem nome dela para mim. Mas em acertão, não é meu companheiro. Aqui não é meu gegenüber. Chilledou este Folge. Hсл Dear Boo 10 porします. É possível? Espere! 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 Você sabe o que vai acontecer? Um dos roteiros que ele comprou de Alemanha É só ir e ir lá. Provavelmente, ele vai sair. Vamos lá. Você vai sair? 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 Vem! Vem! Vem, vai sair daqui! Você vai sair? Quando você mudar seu nome, você vai sair? Você vai sair? Não vai sair? Não vai sair? Não vai sair? Mr. Jude What nonsense were you talking on phone You brought him You shorted for him If you're telling me That he sold the property he gave us As Colax And ran away Then You will pay for it Yes Madam Yunus Look, all I ask Is just little time, okay I promise you, I will find him Just, please Just give me little time, I beg you He will come and pay you I promise he will come and pay you Just little time, madam, please, I beg you Don't man If by tomorrow You did not bring him to us We will come for you Have a nice day What's the Corrupted Come on You wie You 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 O que é isso? Diga! Dinah Doch eu vou meMake o nosso estilo! Dinah não! Sou um comigo olha aí! Im bom aqui! Din! Dinah eu vou aqui! Dinah! Dinah! Dinah é Ju! Dinah é Ju? Dinah é Ju, Come! Dinah, Stop! Dinah! Dinah! Que, Stop! Dinah é Ju, What are you?! Hey! Ei! Oi, Zah Tau! Ei! Ei! Dinah é Ju! Diga! Dinah é Ju! Ei! I'm getting skidão, essa é a key! I'm going to kill your ottao! Dinah é Ju! I'm going to kill your ottao! What? Ei! Ei! O que você chorou? É suceder. She asked you to move So she could sweep while you were seated ila did bonhalla You are very stupid The problem with you is that you believe anything they tell you They have you to come to me, your wife To find out what happened Okay, what happened? You are asking me now I am not going to answer that question All I want you to do is Go there and defend me Yes Go and defend me she will do Alright, alright I am going Всем momento ese You don't work por quê você tinta minha mulher? あ breaka o que você tinta minha mulher? Mama! Você veio photo de minha maré o que aconteceu no lugar? estou de me não? não para não para não para não para não para não para e aí Pico, pico, pico! Mom, zóque, zóque! Please! Amor! Pico! Cô, lord! Pico! Please, girl! We never had peace in this house! Pico! Pico, mom! Jane! 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 I'm begging the name of God! Jude! I like you! Mas o que acontece é impardonável Porque é ruim para o negócio Onde está o seu amigo? Mãe Eunice, eu disse para você Eu perguntei em todos os lugares Eu não vejo ele Ok, por favor, só me um tempo Ok, por favor, eu prometo As vezes eu vejo ele, você será o primeiro a saber Eu prometo, por favor Eu me desculpe, dude Business is business Drive this car Please Drive this car Please, you don't have to do this Don't try that nonsense Try this car I'm putting myself into a box Bus Bus Scared Bus A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso tirar isso, não é? A pésar. A pésar. A pésar. Eu não posso tirar isso. Quando eu estou terminando, as minhas de maus serão muito pego e bem-vindos. É algo para você, meu amor? Você pode me mostrar? Eu me senti uma peça. Oh, você me senti uma peça? Sim. Agora, eu vou dar uma peça. Eu vou dar uma peça. Como você sentiu agora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, isso foi tudo que o Padre Nussu disse. Isso é algo que temos que fazer com o Padre Nussu, ou eu posso pedir que ele vire com essa equipe de prayer, mas... Ele tem uma escolha? Oh! Chien, eu não estava falando com você. Mãe, eles deveriam vir. Sim, mas... Nós precisamos fazer isso um segredo entre nós. Ela não deveria saber. Biko. Sim. Porque quem sabe o que ela vai fazer quando ela vai descobrir. Eu não tenho que ver com isso. Eu estou com muito tempo. Eu estou com muito tempo. Eu realmente estou sofrendo. Mais do que eu quero Deus agora. Você realmente precisa Ele. Sim. Você também. Sim. Eu posso imaginar. Mas Dekod vai fazer tudo perfeito em seu tempo. Ele vai provar-se. Eu conheço ele. Tudo bem, então. Tudo bem. Não faça isso. 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 Meu irmão e meu irmão. Meu irmão e meu irmão e meu irmão. Antes de continuar, nós temos que fazer um importante praia. O livro de Isaia 59, verso 1, diz que a mão de Deus não é short, que Ele não pode salvar. Ele não pode ouvir. Ele não pode ouvir. Ele não pode ouvir. Ele não pode ouvir. Mas nossos inimigos, seus inimigos, nossos inimigos, nos separam de Deus. O amor de Deus. Em Hebrews 4, verso 16, o bíblio diz, que, o bíblio diz, que nós vamos nos darmos a sua bênção, que nós vamos nos darmos a sua bênção. Que nós vamos para a sua bênção We have to pray for the grace and mercy of God upon this family. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. We have to pray for the grace and mercy. como eu não estou? como eu não estou? mamãe, eu trouxe uma cerveja o que? 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 mamãe, você merece mais você merece mais você merece mais? Deus te abençoe não me diga que você é o único que está aqui não, não, eles foram saindo Jind went para procurar para quebrá-se eu espero que você esteja eu espero que você esteja essa daqui eu vou começar a dar eu vou preparar eu vou fazer algo para você não se preocupe eu vou fazer algo para você mãe, você que está esperando para você voltar eu vou dar algo para você eu vou comer esse eu vou dar um pouco eu vou dar um pouco A voz como uma bela é uma Hey God bless you Is bom A voz 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 A voz